Rafael Santos Borré, atenção, chega nesta terça-feira, duas horas da tarde, sempre importante a gente reforçar e bater nessa tecla, terça-feira, duas horas da tarde, Avenida Sertório, ali em frente ao Bourbon, que é aquele da CIS Brasil, que é de fundos para Sertório, tá? É naquele portão ali que ele vai sair, certo? Quando tem ali personalidades que chegam e desembarcam no Aeroporto Internacional Salgado Filho, já tá ali, já tem até uma placa lá que é para posicionar a galera, os fãs e tal, então, torcida do Inter na Sertório, nesta terça-feira, duas horas da tarde. Quem não acompanhou ontem, não teve tempo, ou enfim, por outro motivo não acompanhou, reportagem em GZH, no site, e também no meu canal, e também na Rádio Gaúcha, tá? Eu trouxe em primeira mão, junto com o Simon Bianchini, repórter da Gaúcha, os detalhes do negócio envolvendo o Rafael Santos Borré. Olha, quanto o Inter pagou para ter o jogador agora, numa negociação extremamente habilidosa, feita, conduzida pelo presidente Alessandro Marcelo, na verdade, quem tocou nos últimos dias foi o Felipe Dallegrave, que era o homem do jurídico e agora tá na pasta do futebol com atribuições jurídicas, mas participando também de negociações, pela experiência que ele teve na contratação do Valencia, na ida para a Alemanha também, para fechar com o Arangues, e agora, por último, também, participando efetivamente da contratação do Borré. Enfim, a direção do Inter teve uma habilidade imensa, e esguelou o senhor Clemens Fritz, que é o homem do futebol lá do Bayern Leverkusen, que começou com o discurso de não quero saber, não vou falar com o Inter, e realmente ele fez isso, tá? Isso é informação. Não, não, não quero nem falar, aí depois, não, depois do dia 24 eu falo, aí o Inter foi antes disso, não, não, eu já falei, é depois do dia 24, é um milhão e meio de euros. A negociação toda, ela foi concluída por 500 mil euros, sendo que, desses 500 mil euros, o Inter botou só 200 mil euros. Eu vou explicar para vocês. O Werder Bremen tinha uma dívida com o Borré e com o empresário do jogador, do jogador, comissões, e para o Borré, dinheiro de luvas, para, enfim, por ele ter ido para jogar lá no Werder Bremen, tá? 300 mil euros, para os dois. 120 para um, 180 para outro, alguma coisa assim, tá? O que interessa é o montante final. Borré, abriu mão desse dinheiro. O Borré disse, eu não quero esse dinheiro. O empresário, beleza, eu também não quero. Não quero esse dinheiro. Fica com esse dinheiro aí. Então, teve o abatimento dessa dívida total, e aí faltou, porque eles queriam 500 mil euros, aí faltou 200 mil euros, acho até que menos que isso um pouquinho. E aí o Inter foi lá e, toma, se é isso que vocês querem, tá aqui, assina o documento e manda o jogador para cá. Então, de 1 milhão e 500, 1 milhão e 500 mil euros, o Inter conseguiu por 200 mil euros. O Inter botou na jogada para ter o Borré agora, de forma antecipada, 200 mil euros. Faz a conversão aí, vai dar um pouquinho mais de 1 milhão de reais. Sabe quanto o Inter vai ganhar se passar de fase na Copa do Brasil? Se ganhar do Nova Iguaçu? 2 milhões e 200. A CBF atualizou a premiação desse ano, era 1 milhão e 750. Passou para 2 milhões e 200. Ou seja, nós vamos ter um jogador. O Léo Oliveira, ontem, na Rádio Gaúcha, no comentário dele, foi muito feliz. Ele disse, olha, se o Inter não consegue antecipar agora, esse jogador ia jogar a Copa América, aí ia chegar no mês de agosto aqui, o final de julho, ia ter um período de preparação, adaptação para jogar bem mesmo em agosto. E lá se foi um turno do Campeonato Brasileiro. Agora ele chega, agora, em março, para jogar já na Copa do Brasil, no dia 13, que eu acho que é, eu já vou falar ali na frente, que vai ser a estreia dele. Encaixado num time que vai ficar pronto, porque o Inter vai, essa semana, contratar, muito provavelmente, mais um goleiro e um lateral esquerdo, no mínimo. No mínimo. E vai começar o Brasileirão 2024 redondo. Eu estou achando que o Kudê vai ter muita dificuldade para escolher quem é que vai sair do time para a entrada do Borré. Esse que é o detalhe já. Quem é que vocês tirariam do time para a entrada do Borré? Isso é algo que precisa ser trabalhado internamente, com muito cuidado, eu tenho... Isso é gestão de grupo. Isso é gestão de grupo. Tenho certeza que o Kudê tem o grupo na mão, já tenho falado isso há muito tempo. Mas alguém vai ter que sentar no banco. O Valência vai ser reserva do Inter? Não, né? Não vai. O Alário merece ser reserva do Inter depois do que ele fez no Grenal e na Copa do Brasil? Não, não merece. O Borré que nós lutamos tanto para fazer ele chegar vai ser reserva? Não, não vai. Então. Ah, não, mas então tira o Wanderson. Não tira o Wanderson. O Wanderson é um jogador que tem uma importância para a estratégia de jogo do time na parte defensiva e na parte ofensiva que não tem jogador que faça no time do Inter hoje. não tem. Maurício sai do time? Bom, aí sobra o Bruno Henrique para sair. Mas como é que ficaria o meio campo? Arangues? só o Arangues ali atrás. E ainda tem o Thiago Maia, que eu já vou falar aqui também. Arangues, Maurício, Alan Patrick e Wanderson. Quem é que ajuda aqui na marcação? No meio? Com o Borré e Valência? É difícil a montagem do time, gente. É difícil, né? O Nascente aqui está de brincadeira comigo. Eu tiraria o Valência. Está errando muito o gol. Não, aí não. Não, vocês estão de brincadeira comigo. Ó, Gustavo, Valência no banco. Vocês estão de brincadeira comigo. Vocês não vão me irritar domingo de noite. Não vão. Não. Vocês não vão me irritar domingo de noite. Não vão, não vão, não vão. O Valência. O Valência, depois do Alan Patrick. O Alan Patrick é o 10. O Alan Patrick é o articulador. E pela carência desse tipo de jogador no futebol brasileiro, ele acaba se tornando hoje o principal jogador do time do Inter. Porque ele é o cara que dá o tom. É o cara que pisa na bola. É o jogador que espera a passagem no momento certo. Tem o timing do jogo. Além de tudo, faz gol. Cava a falta. Cava a pena. É o 10 do tipo. Depois dele, é Valência. E com todo respeito a Lário e Borré, eles estão um degrau abaixo que o Valência. Precisava botar isso aí. Não precisava botar isso aí. O Valência. O Inter com o Valência é outro time, gente. O Inter é um com o Valência e outro sem o Valência. O Valência não pode ser reserva nunca. O Valência hoje é o melhor centroavante de atividade no Brasil. O Valência hoje é o melhor centroavante na América do Sul. O Valência é o melhor centroavante da América do Sul hoje. E vocês não vão me tirar do sério no início dessa semana com essa tese que ele tem que sentar no banco de reservas. Eu não sei quem vai ser reserva. Eu sei quem vai ser titular. Valência. O Valência é titular do time do Internacional. Alário e Borré. O Borré não estava jogando, mas ele está num outro momento da carreira dele. Um jogador que estava jogando em alto nível na Europa. Ele fez gol importante em final de Liga Europa na temporada passada. Ele estava sendo importante para o Werder Bremen antes de botar a camisa do Inter. Daí gerou uma crise. Os caras tiraram ele de campo. Não botaram ele para jogar mais. jogou aí 45 minutos, se somar todos os minutos que ele jogou. Depois disso, o Alário está sendo importante, mas ele está um degrau, um pouquinho abaixo do Borré. Agora o Valência está lá em cima, meu irmão. O Valência não.